Brincar é muito importante na infância, é através das brincadeiras que as crianças começam a compreender o mundo ao seu redor. E pra celebrar o Dia das Crianças, a Adelane Letícia preparou uma matéria muito especial pra gente. Vamos conferir! Hoje, as crianças celebram a infância em sua forma mais pura, brincando. Aqui na Pipe Brincar, o lúdico se transforma em aprendizado. Brincar é muito mais do que uma forma de entretenimento. É através das brincadeiras que as crianças começam a compreender o mundo ao seu redor, desenvolvendo suas habilidades motoras, emocionais e sociais. O Matheus chegou aqui na Pipe com nove meses, chegou ainda rastejando. E aos poucos ele foi engateando, começou a dar os primeiros passinhos aqui também. E eu adoro o espaço, ele brinca livre, ele aprende muitas habilidades. Brinca com água, com texturas. A tia Amanda sempre um amor com as crianças, ensinando tudo. E eu gosto muito. Gosto muito e ele também. Débora, e de lá pra cá, desde os nove meses, como você mencionou, ele já desenvolveu várias habilidades. Já consegue fazer, socializar com outras crianças. Como que isso tem desempenhado na educação dele dentro de casa? A brincadeira em si. Quando chega em casa, já se torna uma coisa mais fácil, né? Porque ele tem tantas habilidades aqui que é algo que eu sempre procuro também em casa, botar as atividades parecidas pra ele brincar. As crianças brincam de forma livre, expressando sua criatividade e aprendendo com as experiências do dia a dia. Esse momento lúdico é essencial para que desenvolvam autonomia e senso de cooperação. Neste cenário, a brincadeira se torna o centro de tudo. Aqui, as crianças têm a oportunidade de explorar, interagir e criar, transformando as suas capacidades de forma mais leve, natural e divertida. O que muitas vezes pode parecer apenas diversão, na verdade, é uma das atividades mais importantes da infância. Através das brincadeiras, elas aprendem a resolver conflitos, a lidar com frustrações e a desenvolver habilidades que levarão para toda a vida. Nessa fase, a criança, ela está desenvolvendo ali habilidades cognitivas, habilidades sociais, que são importantes para o desenvolvimento dela, habilidades que precedem ali a vida escolar. E nessa semana, a gente está com a semana do brincar. Essa semana do brincar, a gente realmente dá ênfase como o brincar é importante na vida da criança, no desenvolvimento dela, que a criança, ela aprende sem pressão, sem ter a cobrança do ah, vamos saber as cores, vamos saber os números. E nessa fase de dois anos, elas precisam muito disso para poder saber resolver conflitos, porque elas ainda não têm ali a praticidade neural totalmente completa nesse aspecto. E aí, a mediação de conflito, ela vai socializar, então ela vai saber lidar mais com isso, fazer acordos. E nós, como adultos, temos o papel de ensinar, de mediar, não estabelecer uma brincadeira e dizer, editar as regras. As regras são das crianças, porque através dessas regras que elas mesmas estabelecem, elas vão ter consciência do mundo. Nessas atividades, elas experimentam o mundo, testam suas capacidades e aprendem a lidar com diferentes situações. Tudo de forma natural e divertida. O brincar é um direito garantido pela constituição e uma ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil. Hoje, no Dia das Crianças, a maior celebração é vê-las livres, crescendo e aprendendo com suas próprias experiências.